Olá clientes e amigos do Guarani Auto Pesce, iniciando mais um vídeo de inspeção em balo Farol Green Sport 150 para César Roberto, ele é de Maricá, Rio de Janeiro, realizou mais uma compra com a gente através do site Mercado Livre. Produto considerado semi novo, em ótimas condições, lente transparente, translúcido, todas duas, não apresenta quebra na carcaça, nem trinca, em perfeito estado.